As expectativas em torno deste primeiro encontro têm muito a ver com aquilo que deve ser o futuro destas instituições e o seu papel na articulação das políticas públicas do setor social. Porque são essas políticas públicas e essa atividade que há de, no fundo, nortear as orientações das instituições, nomeadamente as misericórdias, que têm que ser aqui hoje discutidas. E essa discussão é muito também sobre o futuro, no sentido do posicionamento destas instituições e de que maneira é que elas podem inovar, contribuindo para termos um país mais solidário e mais amigo. Desde logo ajudando à coesão social e à coesão económica do país. Muitas populações viveram momentos bastante difíceis e esses momentos difíceis criaram fenómenos novos, como o da pobreza emburguinhada, como o maior acentuar da pobreza em termos de desigualdades sociais. E estas instituições foram a rede que ajudaram a manter a coesão social, a coesão económica das populações. Muitas vezes, não só as instituições, juntamente com as famílias, minoraram situações que, noutras circunstâncias, seriam de ruptura social. Para isso, contribuiu, obviamente, muito o programa de emergência social que o governo lançou e que as instituições tiveram um papel decisivo na sua implementação junto do terreno, porque estão mais juntos das pessoas, estão mais juntos das populações. Aqui, as pessoas, as populações têm nome, têm rosto e não são só um número. O maior desafio é o da inovação, porque será graças à inovação que vamos conseguir, de certeza absoluta, acrescentar valor a esta rede que cria esse mesmo valor no sentido de potencializar junto das pessoas mais carenciadas. Portanto, a inovação aqui quer dizer também outras formas de empreendedorismo social, por exemplo, quer dizer também outro tipo de projetos, porque numa população que está muito envelhecida, onde os problemas da demografia são muito acentuados, onde as questões relacionadas com a saúde pesam bastante nos orçamentos, não só do Estado, mas também familiares, vamos ter que ser muito inovadores, no sentido de permitir às pessoas terem acesso a programas mais equilibrados, a programas com maior sustentabilidade e que ajudem as organizações também a terem resultados positivos. A minha visão pessoal sobre a solidariedade social é, acima de tudo, ser amigo das pessoas, no sentido em que essa ideia de amizade transmite também uma ideia romântica do que deve ser a solidariedade. Ajudar quem precisa, ajudar quem tem necessidade e, acima de tudo, ajudar também as pessoas a poderem fazer as coisas. Por isso, eu diria numa palavra muito simples, não é tanto dar o peixe para as pessoas comerem, mas é mais com a cana ajudar as pessoas a procurar o peixe.